Pessoal, eu estou aqui enrolando essas bolachinhas de batata doce, que eu vou levar ao forno, vou voltar e vou mostrar para vocês. Receita, duas chávenas de granola, duas chávenas de farinha de aveia, duas batatas doces grandes, uma colher de fermento em pó, amassa a batata doce, junta tudo, coloca raspas de rapadura, pelo menos uma chávena também aqui dentro, amassa, amassa, amassa tudo, até ficar no ponto com dois ovos. Depois você vai começar a enrolar as suas bolachinhas assim, em formato de coração, redondinha, e vai colocar para assar. Já já eu volto e mostro elas assadas para vocês, fica uma delícia! E olha gente, já enchi toda essa forma aqui, e olha o tanto de bolacha que eu ainda tenho para colar. E a primeira parte, o passo a passo das bolachas, vocês podem olhar, é parte 1 e 2, tá? Então olhem aí que está no canal. Essa receita está dando tanta bolachinha que olha só, eu coloquei elas em pé, na outra forma que já está no forno, nessa forma, e ainda tenho bolachas para enrolar. Ou seja, gente, rende muito. Dá para você levar a semana toda para o seu trabalho. O que é que você faz? Você vai assar hoje. E você também pode assar na Arfraz, se você quiser, pode fazer uma receita menor. E você vai depois, lá para a segunda-feira, colocar ela no forno por mais um tempinho, para que ela continue sequinha. E dá para você comer, tipo, uma semana. É só você esperar esfriar, colocar nos vidros, e assar ela até que ela fique assim, mais sequinha. Não fique assim tão molhada. Fica maravilhosa. Aqui em casa, eu não deixo faltar. E essa receita é diferente das outras. Toda vez que eu faço uma receita, eu mudo assim bastante os ingredientes. E logo, logo, eu volto e mostro para vocês elas assadas. Vai dar muita coisa. É muita, muita bolachinha. Dá para você fazer, para oferecer, para as suas visitas na festa de final de ano. Porque sempre os nossos parentes, é nessa época que eles têm tempo e vêm nos visitar, não é mesmo? E lembre-se de uma coisa. Quando você diz, eu comi pão, na verdade, você comeu farinha de trigo, que é prejudicial, sal e açúcar e mais nada. Agora, veja bem, quando você prepara o seu alimento, a sua bolachinha, você vai comer muitas vitaminas. Você vai melhorar demais a sua saúde, o seu intestino vai funcionar muito melhor. Porque quando você faz dessas bolachas, você está colocando a aveia. E isso vai fazer com que a sua saúde seja outra. Então, vamos fazer essas bolachinhas. Ainda vai dar mais uma forma, gente. Quando você está fazendo essa bolachinha, você está fazendo o estilo de vida saúde. Não se esqueça disso. E, gente, olha só. Saiu a primeira fornada de bolachinhas. Se você me acompanha e está vendo aí eu sempre fazendo bolachinhas, Não tem maneira mais fácil de você fazer uma alimentação que dá para você levar para qualquer lugar? Não, não tem. E sempre, cada receita é um pouquinho diferente da outra. Para que você aprenda que isso é estilo de vida. Para que você entenda que você mesmo pode fazer comida saudável para a sua família. Que se você fizer a sua própria comida, vai ficar mais barato, Com muito mais vitamina, muito mais saudável. Você vai evitar doença autoimune. E se você estiver já com qualquer problema autoimune, isso vai diminuir. O objetivo é ajudar você a ter mais saúde. E é isso, pessoal. É um prazer estar aqui, ó, falando com vocês, ajudando vocês a entender. E muito obrigada por assistir os vídeos e por estarem acompanhando o canal. E você que não inscreveu ainda, se inscreva. Vamos aprender a ter um estilo de vida mais saudável. Três formas. Três formas como essa. Imagina quantas bolachinhas vão dar com essa receita que eu mostrei para vocês. É só você ver a parte 1 desse vídeo. Esse é o 2. Tem a parte 1. Eu vou colocar bolachinhas estilo de vida. E vocês vão assistir, acompanhar a gente e aprender como se alimentar de maneira muito mais saudável, natural. E é com todo o amor que eu ensino vocês aqui no Coisas de Cideres, para que vocês tenham mais saúde e possam evitar problemas de doença. Afinal de contas, a nossa família merece que nós tenhamos saúde para estar do lado deles no dia a dia. Então, vamos cuidar da gente. E que Deus acompanhe cada um. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar e que Deus nos dê muita paz.